Olá amigos da Kisanga TV, olá você que está ligado no nosso programa, queremos dar-te as boas-vindas e desejar-te paz ao seu coração. Hoje estamos começando um novo desafio, um desafio de trazer a si, caro amigo e cara amiga, conselhos e dicas que irão fortalecer a tua jornada do namoro ao anel. Escreveu a irmã Helena White no livro Carta a Jovens Namorados de que não há melhor momento mais apropriado para dirigir um conselho às jovens que decidem se casar. E Deus que é o autor e consumador e aquele que instituiu o casamento, deseja que você e eu possamos ser felizes aqui na terra e um dia sermos felizes com ele no céu. O Senhor abençoe grandemente a sua relação, a sua decisão e que neste espaço possamos trazer histórias e uma palavra e principalmente histórias de amor, do namoro ao anel. E hoje neste primeiro nosso encontro, queremos trazer para si que o facto de você se relacionar com alguém é pelo facto de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E compreenda uma coisa, que Deus, na sua infinita sabedoria, proveu que você fosse a inspiração para se juntar a uma mulher, a um homem e formar um lar. E podemos acompanhar isso na palavra de Deus, que Deus disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Neste momento estavam presentes as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, demonstrando a harmoniosa vivência que existe no céu. E a necessidade que você tem de procurar um parceiro ou uma parceira advém do simples facto de que és a imagem e semelhança de Deus. E na palavra de Deus ainda encontramos que o Senhor fez o homem a sua imagem, mas também ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Génesis 2, 18. O que eu quero dizer que você, meu amigo solteiro, e você, minha amiga solteira, você não está completa. E que Deus deseja que você se una a um homem e o homem a uma mulher, para viverem ambos em harmonia e formarem um lar. Mas para que você faça esse trajeto do namoro ao anel, precisas convidar Deus para a tua relação. Precisas convidar Deus que ele venha na escolha do parceiro. Pessoas ideais não existem, mas você precisa fazer do seu parceiro a pessoa ideal para viver em harmonia e formar um lar. Nesse espaço nós queremos contar convosco. Queremos trazer as vossas histórias e narrar-me-las aqui. Mas precisamos que você interaja connosco. Nós estaremos disponibilizando aqui no vosso monitor, no vosso ecrã, os nossos contactos. Contacte-nos por e-mail, contacte-nos pelas redes sociais e nós teremos todo o prazer em contar aqui a sua história. Nós da TV Kissanga estamos felizes por estar nesse momento lançando esse projeto. Esperamos que você esteja sempre connosco. E nós queremos terminar. Mas antes agradecendo pelo simples facto de que você esteve conosco e estará conosco nestes programas. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas para os jovens casados, tal como eu, quero deixar uma dica. E a dica para hoje é ame o seu cônjuge tal como ele é. Esse texto está em 2 Coríntios 13, 8. De que há necessidade de aceitarmos o parceiro ou a parceira que escolhemos. Para que vivamos uma eternidade no céu. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.